Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3 Coelhos, quem fala com vocês é o Igor Galera, é o seguinte, estamos aqui no GTA 5, question 3, certo? Com o mod do mar seco ativado galera, olha só Então eu coloquei aqui na missão, Monkey Business Que é uma missão que, é aquela que você vem de, é, como eu não é mesmo cara Aquela porra que mais, é, um bagulho de oxigênio com a máscara assim Bom, que você mergulha, vai de mergulhador, é, sei lá Então, é, o que acontece, é, vamos ver como é que fica isso daqui sem água, no mar seco, certo galera? Já estamos vendo aqui na cutscene, aqui na, nessa partezinha aqui, no videozinho Que não tem água, certo? Os caras, vai mostrar pra, vocês vão ver aí Que, quando muda a câmera aí, vocês vão perceber que tá totalmente seco o mar Beleza? Olha só, é, pô, os caras também falam pra caramba, mané Olha lá, olha lá, tá vendo? Não tem água, cara, tá muito irado isso aqui Vamos dar uma olhada, olha aí, olha lá, olha ali, o barco flutuando ali à direita, viram? Barco, ai mané, que bagulho doido, olha lá Tudo sem água, muito foda, muito irado Né? Bem, é, vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho as partes mais interessantes que não tem água, certo? E aí vamos ver, vamos ver o que acontece Olha lá, galera, o Trevor jogando pedra no chão, né, porque ele não tem água Muito escroto, cara Olha aí, olha aí Então, galera, olha aí, olha aí Tá seco, ó, tamo vendo aqui o barco, tá dentro d'água essa câmera aí Olha aí, olha o barco flutuante aí, galera Muito louco isso, cara, olha aí Pois é, aí agora esse barco deve cair, né, cara, porque não tem água, né, vamos ver o que acontece Ih, caiu, ué, deu ruim aqui, cara Olha Bem, eu tô... Isso aí, tá Nossa O que que foi agora? Olha, falei eu falando que foi preso o barco É, galera, eu esqueci de avisar antes, eu tô com um mod aqui que habilita o veículo se movimentar independente de qualquer coisa Porque eu imaginei que fosse, né, o barco fosse cair e tal Bem, então tá, eu consigo andar Mas... Não consigo fazer cu Caralho Porra Tá, vamos tentar mais uma vez aqui, vamos lá Vamos ver aqui se eu consigo ignorar esse erro aqui Vamos tentar de alguma maneira aqui, sei lá, vamos tentar aqui o câmera hack aqui Vamos tentar chegar lá no... Onde tem que chegar de câmera hack, vamos ver se dá Até agora tudo bem Porra, também falha assim, cara, que merda Bom, o que eu posso tentar aqui Deixa eu pensar Bem, galera, vou tentar de helicóptero Tá aí, vou dar um spawn aqui no helicóptero aqui, muito rápido Olha Beleza Ai, caralho Bom, subia, demorou Ok, ok, até agora tudo bem Vambora Porra Que merda, cara Ela tá dizendo que eu larguei os caras, maluco Por que esses filhos da puta não entram no helicóptero também? Um burro doido Tentado de teleporte Ó, marca aqui Beleza, vamos ver se dá certo agora, hein Acho que dá, hein Vamos ver Ok, teleporta Foi Ah, beleza Só que Demorou Ah, cara, caô Porra Bom, então foda Então eu vou pular essa parte da missão aqui E vamos ver Então, galera, o seguinte Olha aqui, eu tô aqui Essa missão aqui Era pra, como vocês já viram aí Era pra estar embaixo d'água Certo? O que acontece? Olha isso aqui Eu tô com o mod do mar seco, cara Então Olha aí, ó Vamos fazer essa missão aqui Correndo e vencer nadando Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver como é que fica isso daqui, galera Vamos lá Pois é, ó Tamo aqui Os caras andando aqui comigo Tá Beleza, vamos lá Caralho, é muito maneiro isso aqui, cara Ah, eu sei por um fato Ok Vamos lá Esses pezinhos aí, cara Muito escroto isso, cara Vai, gordinho Vai, gordinho Transudo Vai Caralho Ah, agora vai ser foda Ai Tamo aí Vamos ver se consigo passar aqui Bom, eu consigo, né Agora os amigos eu não sei Vamos ver Ok Aqui tem mais um Ah, chegaram Vieram comigo, beleza Aqui tem mais Vieram mesmo? Vieram, vieram Beleza Aqui como é que passa? Mesma coisa Vambora Vamos passando Cai, cara O que tem que ir pra cima? Olha, rapaz Que viagem Bora Desce aí pro túnel aí, galera Beleza Tô aqui Desce Caralho Aff Deu ruim Até que pariu É Fui zoar a parada Deu merda Bom, tudo bem Vamos voltar Vamos dar esse retrai aí Vamos lá Ok 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 Vambora, vambora Demorou Vambora Vambora, rapaz Vambora Vamos entrar lá Correndo aqui Transudo Com essa roupinha aí De De nadador Caralho Muito louco isso aqui, cara Olha isso Que loucura, cara Beleza Vamos passar aqui Demorou Foi o primeiro Vamos o segundo agora Vambora Agora Agora é só passar daqui Vai Ok O que houve? Ué Deu merda Deu merda no mesmo lugar Merda Vamos de novo Vamos de novo Agora um pouquinho mais rápido Vamos pegar uma moto aqui Para a gente chegar lá Mais rápido Vambora Pega bate Vambora Foi Caralho Será que ainda dá Será que ainda dá, maluco? Vamos ver Ó Até agora tudo bem Ih, gritou Corre, corre Caralho Bom Voltar, hein Deu tanto Bom, beleza Tudo bem Ah, não Não morre não, cara Não, não, não Beleza Deu certo Ok, vambora Eita porra Ó, cheguei E aqui tem água Que viagem Ah, caraca Bom, beleza Cheguei aqui Vocês já viram como é que é Eu vou pular essa parte Vou vir direto pra cá agora Beleza Bem galera Então é isso aí Vocês já viram como é que fica Sem água, né Porque Daqui pra lá Não tem mais nenhuma parte Com água, não Então Não faz diferença nenhuma Tá com o marseco ativado Ou desativado É, então é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beleza É Se vocês tiverem alguma outra Missão em mente Assim que dê pra gente fazer Mostrar alguma coisa diferente É Aqui, né De maneira que Não dá pra ver Normalmente A gente precisa de algum mod Pra fazer Deixa aí nos comentários Sempre legal Eu dou uma olhada As vezes eu tiro Na verdade eu tiro Várias ideias de vídeo Dos comentários de vocês Galera É bem importante Essa interação aí Eu gosto bastante Então é isso, cara Muito obrigado Por terem assistido Inscrevam-se no canal Se não forem inscritos ainda Adicionem os favoritos O like no vídeo, né E mostrar pros coleguinhas aí Falou? Deem também aqui Uma olhada, galera Na descrição do vídeo Que tem os links Pras redes sociais Aqui do canal E também Pros canais dos outros piratos Que são o David Jones O Croix E o Bruno Falou? Então é isso, galera Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido E até a próxima Tchau, tchau A câmera crew está aqui Round to